Tudo bem? Uma boa semana pra você, pra quem tá curtindo o Balanço Geral. A gente acompanha, né, diariamente, já há algum tempo, as notícias sobre a Covid-19, o coronavírus, ao redor do mundo. E vou trazer hoje uma situação bem curiosa. A gente vê a Europa, a gente vê os Estados Unidos, o próprio Brasil, né? Uma situação bem curiosa. Olha só, presta atenção, está rolando em Taipei, em Taiwan, um dos maiores festivais de balões do mundo. Tá acontecendo nesse momento. E o manezinho Rafael Dalluz está lá voando e representando o Brasil e Santa Catarina. O curioso é que a ilha de Taiwan teve pouquíssimos casos de Covid-19. Apenas sete mortes desde o início da pandemia. Por isso, o governo de lá liberou a realização desse tradicional festival que reúne balonistas dos quatro cantos do mundo. Todo mundo que chegou, ficou em quarentena, ficou 14 dias em quarentena antes de ser liberado pra frequentar o festival, né? Esses participantes, os pilotos. Rafa, conta mais pra gente. E aí, mancha, estamos aqui direto de Taipei, em Taiwan, o maior festival de balonismo da Ásia. Estamos representando o Brasil aqui. Olha aqui, o que tem aqui pendurado no cesto. Nossa bandeira nacional. É uma enorme alegria pra gente estar aqui, de Floripa. Fazendo a festa aqui com o pessoal. Um evento que tem representantes do mundo inteiro. Vocês podem acompanhar um pouquinho através da nossa página no Instagram, que é o iFlyBalloon. Coloca aí, coloca aí, mancha, iFlyBalloon. Vocês podem acompanhar nossos vídeos, nossas lives, também nossas fotos e atividades de balonismo. Ok? Dá uma olhada aí nesse céu. Agora é um momento especial aqui, que eu vou gravar pra vocês. Todo mundo vai botar fogo junto agora. Muito legal, all burning. Seja bem-vindo ao balonismo, conterrâneos de Floripa. Que legal, o manezinho lá em Taipei. Pra gente seguir nesse clima voando alto, vamos de reggae para inspirar esse começo de semana. Lua é o nome do mais recente lançamento da banda Poor Feeling. O clipe gravado no leste da ilha tem no roteiro participações da Vica da Cruz e do Matheus Lima interpretando os personagens da história. Num clima luar, praia e em lugares especiais da nossa Ilha da Magia. A banda Pure Feeling já tem 20 anos de histórias e é um dos destaques do reggae no sul do país. Curte só o som. Ela me parece tão longe Que quanto mais me aproximo Parece cada vez mais distante Será que ela gosta do sol? Pois sempre que ele aparece Ela desaparece Poucas vezes eles se encontraram Como num eclipse Se complementaram Que sonzeira né, porque eu tava aqui ó, lembrando aqui ó Bulevar da Lagoa Eita, que legal hein Quando o reggae, esse reggae raiz, esse reggae roots Cantado em português com uma letra bonita É impossível não se apaixonar, não curtir a vibração né Faltou aquele momento pra reunir os bons amigos desse dia Feliz dia do amigo Marcelo Cabral Tá nóis hein, que legal Pure Feeling Altas Banda Polito, pessoal de casa Vocês também estão cautelosos Por exemplo, na hora de apertar os números do interfone do prédio Ou a maquininha de cartão do delivery né Eu digo de usar a mão ali Onde é que essa maquininha andou Então prestem atenção na ideia Que eu recebi de um colega lá do Rio de Janeiro Via WhatsApp Eu gostei, dá só uma olhada Colocando um clips na ponta do isqueiro Prendi o clips com a fita isolante E aí a gente vai usar o elevador Aperta com esse botão Com o isqueiro O isqueiro fica sempre no bolso Vai pagar uma conta Digita o número nas maquininhas E aí sempre que acaba de usar A gente termina com o vírus que tá ali Usou Tchau vírus Usou Corona não tem vez com a gente Gostou da ideia? Quer compartilhar? Gostei da ideia, Polito Fiz o meu aqui Crianças, não façam em casa né O adulto que tem que fazer Fiz com o meu Peguei a fita isolante Um clipezinho ali na mesa da Vanessa E Queimando o Corona Vou usar hoje Ainda não testei na maquininha Não testei no interfone Mas testarei E te trarei resultados Ideias não faltam né Olha, o pessoal tá mais criativo nessa fase Tá criativo A gente às vezes fica com um certo receio De tocar ali na maquininha De tocar no interfone Vou fazer o teste com esse Com essa engenhoca Valeu Marcelo Cabral Ao vivo no Gê Mané Até amanhã, Polito Até amanhã